Sai pra ser Rubens Vai até? Vamos lá Ser Rubens aqui Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Bora Nina Um sorriso pra gente Mas todo amor é assim Como a história Sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já pensei em ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como estou Já com o hipnotícias Já com o hipnotícias Das antigo Primeiro site oficial E você já com o hipnotícias Já com o hipnotícias Até o reperto Eu troquei as músicas Pra não ficar batendo Só de uma só Então vambora na minha tia Né doutora? Doutora, mentira O mel do cervejo O mel do cervejo Tem o gosto do amor Quero ir Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertencer Vai, Ju Ninguém te pertencer Não deixe o sonho Terminar Olha, doutora Vai, Ju Maranina Solta a voz também aí Meu corpo é todo seu Meu amor É a questão Não deixe a chama Se apagar Meu coração É o teu lugar E outra? É o poporri É o poporri Não vai não A gente vai fazer Curtiu aqui Só pra dar pra cantar Não pode ir Outra poporri Claro E essa? Você lembra dessa? E essa, doutora? Vai, Lina Eu pensei Que fosse fácil Te esquecer Eu pensei Que lucra A gente vai, gente Infelizmente Infelizmente Eu descobri Não é assim E então Eu descobri Amo você E agora E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não tem graça Sem você Estou mal E agora o que é que eu faço Pra ver Minha vida não tem graça E agora o que é que eu faço De você Estou cansado Estou cansado De sofrer Estou com medo De não aguentar Estou perdendo a razão De viver Vai ser Rubens Graças ao coração De todos vocês Daí Ouvintes Da Educadora FM 88,5 O programa melhor De cursos Do equipe Igual isso aqui Na estourada Mesmo é um podcast É Vou fazer um podcast